Bem-vindos à resolução da ficha número 8 das aulas de folha de cálculo do Microsoft Excel. Nesta ficha vamos utilizar então referências externas. Vamos ter três folhas de cálculo diferentes e vamos utilizar valores das três folhas de cálculo. E para isso vamos precisar de ter referências externas, ou seja, que não se encontram nessa folha de cálculo. As tabelas devem estar localizadas então no B3. Classificação do primeiro módulo. Número 1, 2, 3, 4, 5. Nome. André Filipe. Classificação do primeiro módulo. Vamos já então proceder aqui à nossa formatação desta primeira tabela. Unimos e centramos. Aplicamos aqui um efeito de preenchimento de cinzento. Alinhamos estes valores ao centro. Redimensionamos automaticamente. Estes valores alinhamos também ao centro. E aplicamos em toda a tabela um todos os limites. Adicionamos então uma nova folha de cálculo. E podemos, como aos valores, aqui são os mesmos, poderemos fazer botão direito do rato, copiar e colar neste sítio. Ok. Vamos só. Pronto. Alteramos então estes valores. Vamos apagar. Limpar conteúdo. Vamos colocar então aqui. 9, 10, 13, 12, 10. A última folha de cálculo vai ser criada manualmente. Número. 1, 2, 3, 4, 5. Nome. André Filipe. Redimensionamos automaticamente esta coluna. Média final. Redimensionamos também esta. E média arredondada. E redimensionamos novamente. Esta coluna, esta tabela, peço desculpa. Vamos aplicar os limites. Estes valores ficam centrados. E estes também. Voltamos então à primeira folha de cálculo e mudamos-lhe o nome para módulo. 1 módulo. Ou seja, primeiro módulo. 2 módulo. Que é o segundo módulo. E aqui damos-lhe o nome de ficha 8. E vamos então agora calcular. Calcular os valores para a nota final. Através da fórmula média. Muito simples. Média destes... Destes dois valores. Técnica do arrastamento. Temos a média já calculada. Segundo módulo. Voltamos. Função média. Ok. Estas duas células. Apertamos Enter. Técnica do arrastamento. E temos o processo concluído. Falta então o módulo desta ficha. Serão as referências externas. E para tal vamos calcular a média. De que valores? O valor 1 está aqui. E o valor 2 está aqui. Fazemos ok. E então a nossa referência externa é... Se fosse feita de forma escrita estaria aqui. Que é o nome da folha de cálculo. Ponto de... A exclamação. E a célula. Usamos a técnica do arrastamento. Muito bem. E para arredondar estes valores. É uma coisa também muito simples. Vamos procurar aqui a função... Arred. E a função arred. Dá-nos a indicação que é este valor aqui. E queremos arredondar. Tal como é solicitado aqui na nossa ficha. Para zero casas decimais. Apertamos ok. E... Técnica do arrastamento. Temos a nossa média arredondada a zero casas decimais. Foi mais uma ficha. Muito obrigado pela vossa atenção. E até uma próxima. Tchau. Tchau.